Esta é a história do dia, da Rádio Observador. É desta que Vladimir Putin pode passar das ameaças à ação e retaliar contra a NATO? É a nova linha vermelha de Putin. O presidente russo considera que autorizar a Ucrânia a usar missões de longo alcance significa que os países da NATO entram em guerra direta com a Rússia, com todas as consequências que isso pode ter. Só que não é a primeira vez que Putin traça uma linha vermelha. Já o fez antes e quando é ultrapassada, as ameaças do presidente russo revelam-se apenas retórica. Agora, pode esta ser a gota de água para Moscouvo? A autorização para a Ucrânia utilizar sistemas de mísseis de longo alcance pode vir a significar finalmente a grande escalada no conflito? Vou falar com o Major-General João Vieira Borges, Coordenador para a Área da Segurança e Defesa das SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social e ainda Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 16 de setembro. Bem-vindo, Sr. General João Vieira Borges. Muito obrigado, Toco. Vamos perceber primeiro o que é que está aqui em causa. Que tipo de armamento de longo alcance é que os ucranianos querem, já há muito tempo, aliás, poder usar sem restrições? Bem, o tipo de armamento que pretendem usar, e, no fundo, eles já usam, mas em território ucraniano. Não usam é com o alcance que querem, não é? Sim, já usam e também não é com o alcance. São duas situações. Primeiro, relativamente aos ataques que temos visto na Crimeia e em algumas partes, mas sobretudo na Crimeia, que exige maiores alcances, eles já utilizam o Storm Shadow, portanto, o míssel que tem o nome de Skaup, portanto, é um míssel cruzeiro franco-almão que tem cerca de 250 km de toque. E depois há a outra questão, o outro sistema de armas aí norte-americano, que é o Atacams, que é um míssel balista tático, ou seja, que tem cerca de 300 km e que é lançado da mesma plataforma do I-Mars que nós estamos habituados a ouvir. Ora bem, o problema é que os americanos não autorizam que este sistema bata alguns na Rússia, que o atacar não se bata alguns na Rússia. E os britânicos também não autorizavam o Storm Shadow a utilizar a bater alguns na Rússia. Ora bem, independentemente disso, os alcances, apesar de tudo, são reduzidos. Nós estamos a falar de 250 km no dos casos, o míssel cruzeiro, e do míssel balístico de 300 km. Eu preciso muito mais do que isso para bater determinadas bases aéreas e determinados centros logísticos da Rússia que batem alvos na Ucrânia. E porquê que a Ucrânia diz que precisa desta capacidade? Que alvos é que quer atingir, no fundo? Muito bem. Tem reforçado essa questão na medida em que, no combate, numa guerra de atrito, que é a designação que estão agora, numa guerra de atrito, só se consegue, digamos, ter alguma supremacia quando há superioridade ou supremacia aérea e quando há combate em profundidade com maior incidência de uma das partes. Ora bem, isto tem mesmo a ver com combate em profundidade. É preciso bater os alvos à retaguarda, neste caso da Rússia, o caso das bases aéreas, dos maiores diminuições, dos centros logísticos, para que ela não ataque sistematicamente a linha da frente e até a área da retaguarda, porque a Rússia tem essa capacidade de bater até vivo, que já fica na fronteira com a Colónia. Portanto, temos neste momento, numa guerra de atrito, ao longo de 1.200 km, uma potência que tem capacidade para bater todo e qualquer tipo de alvo, enquanto que a Ucrânia está muito condicionada e sistematicamente está a ser batida com fogos nas suas habilidades militares, mas muito pior do que isso, que é naquilo que são as centrais elétricas, naquilo que são, digamos, até objetivos civis, quer por efeitos colaterais, quer propositadamente, nunca saberemos. E, portanto, isso é uma desigualdade tremenda em termos de guerra, em termos do teatro de operações, e, por isso, faz apelos, não só para a defesa aérea, que é importante para proteger instalações e pessoas, não é uma arma ofensiva, mas é uma arma importantíssima para proteger a vida dos ucranianos, mas também precisa de armas ofensivas para impedir esse tipo de ataques da parte da Rússia. Pouco temos visto, o Reino Unido tem estado na linha da frente, nestas movimentações para autorizar que a Ucrânia possa usar mísseis de mais longo alcance, daí também a visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à Casa Branca. Por que a Rússia Unida precisa desta aprovação dos Estados Unidos para avançar, mesmo que sejam só os mísseis britânicos, os Storm Shadow, não é? Precisa por duas ordens de razão. A primeira, dimensão político-estratégica, não quer ficar isolada, digamos, tem que ter apoio tácito dos principais aliados, isso é normal, para não ficar diretamente associada a alguma situação que venha a acontecer, imaginemos os ucranianos usarem a arma para bater uma central nuclear, e portanto ficava conotada o Reino Unido, ficava com todas as culpas do processo, e portanto é preciso que seja, na dimensão política ou estratégica, é preciso que haja, digamos, que os aliados apoiem, nem que seja com caveados, ou seja, com alguns condicionamentos. Em segundo lugar, na dimensão operacional e tática, é fundamental porque os sistemas não trabalham sozinhos, ou seja, há necessidade de, digamos, por exemplo, a questão do GPS, obviamente, a questão do comando e controle, estes são os tipos de armas que trabalhamos nós na NAPO, e portanto estão integrados num sistema, e quando trabalham isoladamente, obviamente têm limitações. portanto, nessa dimensão, é preciso também ter, sobretudo, o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, em determinadas áreas, que eu acabei de falar, obviamente têm que fazer algumas concessões para que os tomes-cheados não tenham a máxima precisão. Tendo em conta aquilo que vemos neste momento, e o atual contexto da guerra, enfim, que motivos é que podem levar a esta autorização para que a Ucrânia utilize estes mísseis de maior alcance? O fato também, por exemplo, da Rússia estar a ser fornecida pelo Irão, e ter mísseis balísticos iranianos, pode ser também um fator, ou seja... Foi o fator principal, já vimos, da parte de Blinken, o secretário do Estado norte-americano usou logo essa linguagem, a partir do momento em que há mísseis balísticos no Irão, que é alvo de sanções por toda a comunidade internacional, tal como é a Coreia do Norte, que também tem, mas tem artilharia, que ainda não há mísseis balísticos, mas no caso do Irão, obviamente foi a razão, ou foi o ponto de viragem. Eu diria que há um segundo ponto de viragem, tem a situação no teatro de operações, de grande dificuldade para a Ucrânia, não só na zona do Dombás em geral, mas no fundo em toda a frente de combate, está-se a viver momentos muito difíceis, porque a Rússia tem uma indústria de guerra, e ainda por cima tem esse tipo de apoio desses países, pelo menos desses dois que acabamos, que acabei de referir, e portanto, tendo em conta essa grande dificuldade, em função também daquilo que é o combate em profundidade da Rússia, precisa de uma resposta. Para haver combate em profundidade, tem que haver armas de longa altura. E portanto, é a segunda razão, ou primeira, depende da perspectiva, e portanto, é uma altura crucial para a tomada de decisão, independentemente dela ter que ser analisada com todo o cuidado, tendo em conta aquilo que são as respostas da Rússia, designadamente Putin ontem, que estabeleceu isso como linha vermelha, mas ele já estabeleceu ali linhas vermelhas, várias que foram ultrapassadas, inclusivamente, a linha vermelha principal, que era a evasão do território russo, e que com a Operação Militar Especial de Cursos, foi ultrapassada, essa e outra. Já regressamos à conversa com o Major-General João Vera Borges, na segunda parte vamos falar dos potenciais riscos desta decisão, e se a reação de Putin vai continuar a passar pela retórica, ou pode ir mais além. Estamos de regresso à conversa com o Major-General João Vera Borges. Senhor General, esta autorização para levantar as restrições ao uso por parte da Ucrânia de armamento de maior alcance implica também riscos, ou não? Por exemplo, imaginemos que é suposto haver um ataque de precisão para atingir um alvo militar e acaba por atingir um alvo civil na Rússia. este tipo de coisas, são riscos? Podem ou não acontecer? São riscos, efetivamente são, mas digamos que tem a ver sobretudo com a utilização de tipo de armas, que na resposta de Putin diz que muda a própria natureza do conflito e que em português entram em guerra com a Rússia. Ora bem, é evidente que a Coreia do Norte e o Irmão também estão a apoiar a Rússia e não estão em guerra com a Norte, não é? Portanto, e por outro lado, afinal há guerra. Eu pensava que Putin achava que não havia guerra, que era uma operação militar especial. Ora bem, mas tirando esta ironia, eu julgo que o risco é fundamentalmente o risco de dimensão político-estratégica, que é a pressão sobre Putin, não só de Medvedev, mas na maioria dos seus assessores mais extremistas, no sentido de marcar uma resposta e essa resposta pode ser, a resposta à utilização de uma dessas armas de longo alcance na Rússia, pode ser, digamos, devastadora para a Ucrânia e, independentemente de se utilizar uma arma nuclear tática ou não, porque ele sabe que isso é uma linha vermelha para a China e para a comunidade internacional. Mas tem capacidade, tem poder de fogo para, obviamente, bater um determinado tipo de objetivos e, digamos, concentrar um esforço num determinado objetivo com uma grande destruição e grandes efeitos colaterais e justificar isso em função da ameaça que tinha feito e da resposta, digamos, de uma resposta a essa decisão da NATO ou a decisão do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Esse é o risco que corremos, mas a guerra desde o primeiro dia que Putin corre risco e todos nós corremos riscos e o problema da Ucrânia tem sido exatamente o facto de não ter o apoio que devia desde o primeiro dia porque se tivesse tido o apoio desde o primeiro dia dos aliados e se tivesse nas mesmas condições a jogar um jogo limpo em que cada uma das partes tinha, dispunha dos mesmos meios, obviamente que a situação no terreno seria completamente diferente e não teria 20% do território ocupado pela Rússia. Putin avisa de facto que o uso de sistemas de armamento de longo alcance significa, na opinião do presidente russo, uma mudança na guerra e uma entrada em definitivo da NATO no conflito. A questão que levanta é que os ucranianos também não podem operar esses sistemas sozinhos, precisam sempre da NATO e nomeadamente penso que de informações de satélite da NATO. Ora, até que ponto, já falámos aqui das linhas vermelhas que foram sendo passadas e Putin nunca passou da retórica, até que ponto é que pode neste caso passar da retórica e o que é que poderá fazer? Exatamente. Nós já tivemos várias linhas vermelhas em que a ameaça foi a mesma. Se me permite, a primeira grande ameaça e basta ver no discurso quando da invasão, exatamente, logo nesse discurso Putin diz que se houver alguma potência mundial que apoie a Ucrânia, seja de que modo for, será alvo de grandes repercussões em termos militares. Foi logo no primeiro. dia, não é? De resto. Logo nesse dia foi lido por todos nós como uma ameaça natural a quem apoiasse o presidente. E portanto, essa foi a primeira no primeiro dia da operação. Sucederam-se as de utilização de combates, carros de combate de Leopardo. Sucederam-se as de utilização de sistemas de armas de longo alcance que lá estão no dia de operações, como eu disse há pouco, e estes dois sistemas já estão, mas a fazer pouco sobre território ocupado. Sucederam-se também em função da utilização das aeronaves dignadamente dos F-16. Também já lá estão. E portanto, o risco de bless ou de efetivamente ser verdade à ameaça é enorme. Nós nunca sabemos perante um homem que está no poder há 23 anos e que mentiu descaradamente no próprio dia anterior da entrada na Ucrânia. nem os seus aliados mais próximos sabiam e portanto ele mentiu descaradamente e pronto tem mentido descaradamente convictamente e sucessivamente. Portanto, o risco é grande, não é? Um ditador que obviamente acredita nas suas próprias mentiras é muito difícil de gerir percepções da parte dos aliados há esse que sejam mas o que as decisões já agora que vão ser tomadas quer da parte do Reino Unido quer da parte dos Estados Unidos ou dos aliados vão ser decisões que não sejam ou vão ser decisões que sejam digamos muito bem medidas no sentido em que só podem autorizar ou só vão autorizar a Ucrânia autorizar perante demonstração clara de que o objetivo é Xi ou que o objetivo é Y e que não há efeitos colaterais possíveis em face do ataque a esse objetivo se estiver muito próximo de populações não poderá ser atacado obviamente que isso levará se isto vier a concretizar passado pouco tempo passado alguns ataques e que a Rússia se aperceba dessa situação passará a colocar obviamente depois de determinados sistemas de armas junto às populações portanto como dizia ontem o Blinken é caso a caso a situação vai ser decidida e vai se ajustando a situação que no fundo é o que o Putin tem feito também vai ajustando as suas decisões apesar das ameaças em função da situação não só internacional mas sobretudo nacional e depois no teatro de operações ambas as partes estão a decidir em função da evolução da situação Olhando aqui também para o lado dos Estados Unidos e para o contexto político que se vive nesta altura enfim estamos em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais esta é também uma questão sensível para Biden gerir neste momento o que se fala por exemplo é que enfim os Estados Unidos poderão concordar com o uso dos mísseis britânicos Storm Shadow mas não quererão que os mísseis americanos sejam usados para esse tipo de iniciativas é uma situação que sinceramente vejo isto de dois pontos de vista primeiro se Biden fosse candidato e estivesse na disputa presidencial era diferente da situação que tem agora tanto a situação do Médio Oriente como a situação da Ucrânia eu julgo que Biden tem maior liberdade de ação independentemente da Kamala do Partido Democrático ser vice-presidente dá-lhe maior liberdade de ação porque se falhar obviamente é uma decisão dele e não será ele a continuar como presidente e Kamala ou seja Kamala ou seja Trump que vier a seguir pode corrigir digamos decisões menos boas pode é prejudicar a vice-presidente dele não é? Sim se a decisão tiver resultados positivos julgo que Kamala ganha mais do que perde obviamente num cenário desse e portanto essa liberdade da ação sobretudo para o Médio Oriente não tanto para aqui essa liberdade da ação faz com que os Estados Unidos possam avançar um pouco mais do que avançavam há meses atrás e julgo que é isso que está a acontecer independentemente dos condicionamentos que vão impor na utilização dessas ações porque agora tem um argumento como eu disse há pouco é um argumento do Irão e tem informações seguras independentemente do desmentido do creme que já desmentiu 500 coisas que efetivamente eram verdade portanto mas só o farão se provarem que efetivamente essas armas estão lá e esse foi o argumento principal aliás a União Europeia quando comunicou a questão dos mísseis balísticos no Irão em território russo os Estados Unidos ainda não tinham informações e tinham uma posição de informação foi ali uma diferença de dois, três dias e portanto houve troca de informações certamente e se tiverem prova disso esse é o argumento esse é a espoleta para uma tomada de decisão que na minha perspectiva será sempre condicionada nunca será totalmente aberta em termos de discurso político não será certamente Muito obrigado Sr. General João Vieira Borges Muito obrigado Eu O Major General João Vieira Borges é coordenador para a área da Segurança e Defesa da SEDAS a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social e ainda presidente da Comissão Portuguesa de História Militar Esta foi a História do Dia Neste episódio usámos ainda um som da BBC News A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar A música do genérico do João Ribeiro Eu sou o João Santos Duarte Até amanhã A música do J Velazenim Sousa Aguiar A música do clean A música do clients A música do técnico